Fala galera, beleza? Eita! Fala Chimé, tudo certo com vocês? Ele tem bordão, ele pode usar, ele não precisa repetir o Fala Galera, beleza? Galera, bem-vindos a um vídeo aqui que a gente vai fazer parte 2. 10 carros para ser um macho de presença, parte 2. Se inscreve agora no canal, dá o like para fortalecer, já esperamos as suas pedradas nos comentários. Sim, bastante. Estou aqui com o meu amigo Coloral do blog Macho Moda, tem um canal também aqui no YouTube. Link aqui na descrição para você conhecer o canal dele, se você ainda não conhece. Acho que a galera interpretou mal, porque eles acharam que quando a gente fala macho, eles imaginaram que não é aquele cara mal dos filmes, não sei o que. Mas assim, é para você chegar com uma presença no lugar. Isso, na verdade, o título original era hatch, eu trouxe hatch, a galera começou a comentar o Fala e tudo mais, mas é hatch, tá bom? É hatch, é hatch de presença. Exato. Só que agora encarou o macho de presença e tudo mais, e aí rodou. Mas porque é o quadro que você tem lá, certo? Isso, sempre eu falo de presença, homem de presença, etc, etc, etc. Não pode ser um macho de presença, um homem de presença, uma mulher de presença, ou qualquer coisa de presença, hatch para você ter presença. Exatamente. É isso. Então, interpretem numa boa, peguem leve com a gente aqui dessa vez nos comentários. Pode descer, homem, não tem problema, mano, não está tudo bem. A gente já sabe, já está me acostado. Primeiro lugar, gostei, cara. Chevrolet Vectra GT, isso daqui na época era um desejo da molecada, velho. Vectra GT, mano. Eu pirava nesse carro. Esse carro foi objeto de desejo da molecada. Quem tem a minha idade, né, que eu tinha nessa época, eu tinha 26 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, 27, 28, eu tinha 28 anos, vai. Isso aqui era um desejo, velho, isso aqui era um carro de boy, mano. Vectra GT. Por que que eu escolhi esse? Você vai ver que assim como a parte 1, eu coloquei até 30 mil, o nosso Vectra GT, aí até 40, 50, etc. Ah, foi subindo agora, isso. Eu fui subindo para todos os bolsos, entendeu? Exatamente. Então, eu comecei com esse carro, está difícil de encontrar carro, hein, mano? Com um valor tipo, meu Deus do céu, velho. Que para mim é bastante dinheiro. Então, é muito dinheiro. E tipo, foi difícil pra caramba de encontrar esse Vectra e 2008, eu achei que não está tão rodado assim. De 30 mil quilômetros com um carro em 2008, é nada. E ó, pelas fotos assim, o anúncio também, achei que o carro está de boa, faltou um interior ali, né? Faltou uma foto do interior, do cofre do motor, é sempre bom colocar, né, fotos. Mas eu acho bonito pra caramba, até hoje assim, né? Você tem 30 pau, pô, você vai comprar um Kwid, que vocês falam bastante, ou tipo um carro desse. Tá ligado? É melhor comprar um carro desse, fazer uma boa manutenção e usar ele. Show de bola. Segundo lugar aqui agora, Fiat Bravo 1.4 T-Jet, câmbio manual também. 2013, 2014, 57 mil e 800 quilômetros, por 35 mil reais. E aí? Pô, legal, hein, mano? É um carro mais novo, mais moderno, né? Mais que o Vectra, assim. E outro, o motor é 1.4 Turbo, né? Que torna esse carro muito mais econômico que o Vectra, né? Pelo que eu vi, esse carro está precisando de pneu, velho. Olha, o pneu ali está careca. É verdade. Você até pode ser um macho de presença careca, não tem problema nenhum, mas assim, tem que dar aquele tapa não visual, né? Não pode ficar com barba por fazer, é tipo isso, entendeu? Então, se você precisar de pneu, pneu store, link aqui na descrição, cupom de desconto total super, 5% de desconto, se pagar vista tem mais 10, vira 15% de desconto. Show demais. Ou seja, chora no valor desse carro. Ó, eu escolhi o Bravo, por quê? Porque eu gosto do Punto. Gosto pra caramba do Punto e eu trouxe o T-Jet na parte 1. Aí eu tentei achar o T-Jet, o Punto T-Jet na parte 2 também, outra opção e não encontrei. Não tem. Nesse valor até 40 mil não tem mais. Aí eu encontrei esse Bravo, eu falei, pô, legal. Eu não sei, mas já ouvi falar que ele é mais pesadão do que o Punto. É, ele é um carro maior, né? É, mas tipo, roda bem mesmo com esse motor assim, turbo? Roda bem, não. Legal, sim. O motor 1.4, ele não é, nossa, espetacular, né? 1.4 turbo, ele é um motor bom, tá? Eu prefiro esse motor do que o 2.0 no Vectra lá, por exemplo, entendeu? É um motor mais antigo, o familiar 2G. Aqui não, aqui você tá com o motor mais moderno, mais econômico. Gostei da cor do carro. Eu gosto de carro com cor diferente, velho. Tá diferenciado. Faltou o interior também de novo, né? Faltou foto, né? O cara colocou duas fotos. Pô, irmão, você tá vendendo um carro. Pelo amor de Deus, põe mais foto. Pô, duas fotos. Tipo assim, sabe o que vai acontecer? Agora, várias pessoas que estão assistindo esse programa aqui, interessadas, vão te ligar pra ficar perguntando se você tem foto do carro. Que você já poderia ter resolvido isso com uma foto melhor. É, vai ter que mandar pra todo mundo no WhatsApp, mandor de cabeça. Pô, eu vou vender tênis no brechão na internet e eu ponho 10 fotos do tênis? Tá ligado? E é um tênis. É um carro, é? Tipo, tudo bem que tênis também não é barato, dependendo do que. Mas, pô, não é? Mas, pô, não é? É, então. Meu Deus do céu. Gostei dessa escolha. Show de bola. Em terceiro lugar agora, Peugeot 308, sempre polêmico, 1.6, grife e THP. O grife, ele é o Peugeot 308 top de linha, tá? Esse daqui era o mais completo que existia na época. Branco, né? Teto panorâmico, aqui esse carro já tá com mais fotos aqui, ó. Já deu pra ver. Esse teto é louco, hein, mano? A gente colocou o 3x8 na parte 1 também, né? Colocou, sim. Eu vou falar, gosto bastante deste carro aqui, velho. Assim, ó, o GPS ali no painel. Tá vendo? Tem bastante coisa legal, ó. Aço escovado na entrada de porta, né? O painel é branco no fundo ali, ó. É, o painel é o fundo branco, é mais moderno. Eu gosto disso também. Então, eu acho legal, é um belo de um carro 50 mil reais, 2015. Vou falar, não acho tão caro. Um Jetta, tudo bem, ah, o Jetta anda mais que esse carro, anda, né? Esse é 1.6 CHP, o Jetta é 2.0. Mas só a base de comparação, meu Jetta é 2015, 80 e 2 mil reais. Caramba, 32 mil reais a mais. 32 mil reais a mais. Você compra o Peugeot e o Bravo, quase. Você compra dois carros, velho, duas lasanhas pra sua garalha. Caramba. Então, gostei. Quem quiser ver a parte 1 deste vídeo aqui, que a gente já gravou, que viralizou, saiu em vários lugares, foi bem legal, clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste agora pra você lembrar, pode deixar o seu comentário de rating lá pra gente. Você teria esse 308 aí? Cara, eu teria. É? Eu gosto do THP, velho. Eu acho esses motores, né, se eu não me engano, o código é N14, esses motores, cara, são bem honestos, velho. O câmbio não dá problema, é um carro do tipo, e outra, manutenção mais barata. É. Ele é um turbo de fábrica com uma manutenção até que, não vou falar que é barata, porque senão não fica metendo o pau mais tudo. Tipo assim, dos turbos, eu acho que é a manutenção mais em conta que tem hoje. Eu, se eu tivesse esse valor, assim, até 50 mil reais, compraria fácil esse carro. Eu compraria. Eu compraria. E outra, quem quer ter opção sedã, tem o 408, né, que é turbo também, com a mesma mecânica, quem quiser um sedã. E é uma presença legal. E quem quiser um diferente, eu ia falar agora. Em quarto lugar agora, é o Citroën DS4. É você que daí fala assim, não, eu quero um design diferente. Sim. Eu quero um carro que tenha um impacto legal. Porque você pode, talvez, não gostar, mas que esse carro causa em você, quando você vê ele, você fala, pô, que carro que é? Diferente esse carro. É o Citroën DS4. Não conheço, né? Ou o DS5, o que é maior, só que o DS5 é mais caro. É. Tá, DS4, acho muito legal, velho. O design desse carro aqui, pra mim, é muito bonito. Olha, ele não tem maçaneta traseira, né? Nossa, é verdade. É ali em cima, né? Deve ser aqui em cima. É bem aqui, ó. É, é. Fica escondida. Eu acho louco a linha DS. Gosto muito. A linha DS é o que eu falo. Os caras estavam em 2015 lançando o carro e o carro é atual, mano. Tipo assim, não é um carro assim que você fala, pô, você vê hoje assim, cara de cansado de velho. Mas é, peça problema, assim, ou não? Mesmo o motor, em termos de mecânica, é o mesmo do que a gente acabou de ver no 308. Tá, mas e se eu bater o carro? Então, aí você começa a ter problema, né? Você não vai ter uma linha de... Você bate essa. Assim, a Citroën, né? O grupo Citroën, se você precisar de uma peça, você vai conseguir importar, você vai fazer se quiser na concessionária. Tá. Tem pra vender em desmanche e tem opção em e-bay pra você comprar. Tá. Não é algo tão fácil assim. É, não é proibitivo, né? Eu ainda considero a linha DS mais barata do que a Mini Cooper. Tá. Mini Cooper, ainda assim, mesmo a Mini estando no Brasil, a DS hoje não está mais no Brasil. Tá. Ela tem um monte de segmento dentro da linha Citroën. E daí, a Mini Cooper eu ainda acho mais cara mesmo estando aqui, velho. Então, eu arriscaria um DS. Eu acho legal esse carro. Gosta. Quinto lugar. Cara, eu tenho vontade de ter esse carro. Nossa, eu acho muito louco, mano. Suzuki Swift 1.6 Sport R Gasolina 4 Portas Manual. Ele é legal assim, de motor e tal. Ele é muito legal, velho, esse carro aqui. De verdade, eu tenho muita curiosidade pra ter esse carro aqui. Você nunca andou num desse assim? Não, não, velho. Se, inclusive, tiver algum inscrito que tem aí, quiser levar esse carro lá no cartório pra gente conhecer, aceito. É meio, é meio, não é fácil de ver esse carro na rua, assim, né? Eu já devo ter visto uns dois ou três, assim. E quando eu vi, eu falei, mano, que carro é esse? Até quando eu fui comprar o meu V40 agora, eu dei uma pesquisada, assim, só que eu não encontrei pra vender. Agora eu encontrei dois, acho, lá e coloquei um na lista. Não é um carro comum de ver. Eu não gosto desse com a pilotagem de teto diferente. Eu gosto desse carro, ele tem uma versão amarela, eu acho lindo. Eu acho muito bonito, assim, de verdade, gosto, tá? É um carro que eu teria, né? Tenho vontade de testar, colocaria umas rodinhas mais legais só nele. É, é diferenciado, né? É, tá com um Sufilme pra caramba, esse carro, sem Sufilme, fica lindo. Tá lacradar só no Sufilme, não dá pra ter nada. É, é verdade, até na frente, né? Às vezes é muito lacrado, às vezes envelhece um pouco o carro, tá? Mas, assim, é um carro muito legal. E essa luz ali, é de fábrica, será? Eu não sei, velho, eu não sei. Eu, particularmente, não acho que isso seja de fábrica, porque tá muito vermelho, né? É, então... Eu acho que a Suzuki não ia falar, vamos soltar o carro do capeta aí pra galera, entendeu? Tipo, eu acho que eles não iam falar isso, a Suzuki teve bom gosto no carro, não ia cagar ali, sabe? Pra você ficar olhando pro seu tênis, tipo, você tá com um Jordan branco ali, refletindo aí, cegando as pessoas. Fica vermelho, rosa, é. Exatamente. Mas eu acho legal, o banco também é diferente, ó. Sim, ele já tem um banco com umas abas laterais melhores, né? Pra apoiar, que é um carro esporte, né? Câmbio manual 6 marches. 65, você acha de boa? Eu acho, cara, eu acho que o preço desse carro aí tinha que ser 45 mil hoje. Tá, tá. É o que eu pagaria. É, 20 a menos. Quero que é? 2015, né? Já também, tá. 62 mil quilômetros, pouco rodado. Sexto lugar, e aí? BMW 116, ela é 1.6 turbo, mesmo motor que equipa o Mini, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, não sei que tenha mudado a plataforma, mas se eu não me engano, é o mesmo motor, 14. Esse daqui já é um N18, né? É um N14, que é o da linha PSA, que a gente teve uma época que o Mini compartilhou desse motor, depois eles fizeram algumas mudanças e daí tem peça que é só pra Mini e BMW, não compartilha com a linha PSA. Tá. Bom carro, velho, não dá problema também. O que eu acho legal nesse carro é que o design, eles chamam de Angry Birds essa daqui, né? Eu lembro o Angry Birds. É verdade mesmo. Eu gosto, velho, acho atual esse carro, por incrível que pareça, ele é 2014. Ele é 2014? 2014, 15. Cara, assim, eu coloquei na lista porque eu falei, pô, é uma BMW, não é qualquer carro, né? Não é. Já tem uma presença por ser da marca, assim, por ser um BMW. Exatamente. Pô, dentre as opções que a gente tinha ali até 80 mil, se não me engano, nesse valor, eu achei que esse era um, eu tinha separado um Cruze também, só que aí eu falei, pô, Cruze, BMW, Cruze, BMW, eu falei, ah, vamos por a BMW nesse aqui, porque eu já pus o Cruze na parte 1 também. A BMW mandou super bem. Esse carro aqui não é um carro pra pessoas grandes andarem atrás, tá vendo? Você tá vendo que aqui a caixa de rodas sai aqui, ó? É verdade, é verdade. É que talvez aqui não consiga ver tanto, mas pessoalmente isso aqui é muito abaulado, aqui, assim, ó. Então, assim, ah, você olha aqui, sei lá. No máximo dois atrás. É, tipo três, meu, esquece. Ele não é um carro espaçoso atrás, mas você, geralmente, quem compra esse tipo de carro não tá pensando nisso, tá? É, carro legal, ó, turbina na cara do Gol aqui, pra quem quer fazer upgrade, mexer no carro. Isso é bom. Isso é bom. Eu vou falar preço, 79, 890, tá no preço. É? O Jetta, um ano mais novo, custa mais que isso. 82. Não é o BMW, mas é um 2,0. Mas é um 2,0, esse é 1,6, né? É que esse é carro, que BMW tá caro no Brasil, mas é um carro de entrada pra mim a BMW, né? Você fala pra pensar, isso é o Gol da BMW, sabe? Quando eu peguei o meu carro, que eu tava com o Cruze ainda, eu fui ver essa aí, 116 numa loja. Aí eu dei um rolê e tal, você falou, eu falei, animal, o BMW daro, né? Só que aí eu comecei a ver no detalhe, assim, eu falei, mano, falta uma coisa aqui, o Cruze é mais compacto, tá ligado? Eu falei, putz, mano, eu vou trocar meu carro num outro carro que, entendeu? Você ia ostentar a marca, né? É, e não o conforto dele. E não o conforto, o que ele me proporcionava. Então eu fiquei meio assim de pegar. E tava muito mais caro que esse, acho que tava 92, que acho que era 2017. 79 é um bom preço pra esse carro, eu acho que tá no preço, assim, por ser BMW. Tá justo. Tá justo, né? No cenário atual. No padrão atual. Se você falasse assim, esse é um carro de 60 mil reais, 60 e pouco pra mim, assim. Tá. Em sétimo lugar agora, Renault Sandero RS. Cara, o que que é legal desse carro? Esse carro aqui, ele te dá o sinônimo de rachador. Isso é um rachador. O cara que compra um Sandero RS, ele não compra um carro desse aqui que é pra andar. É pra ir pra pista, pra acelerar um carro que aguenta cacete, velho. Você quer descer a porrada no track day, esse é o carro. Manda bala nele. Manda bala, velho. É um carro que aguenta muito bem em track day e ele tem um visual mais legal, mais esportivo. Ele tem um visual mais esportivo, né? Se você olhar aqui, os bancos com faixas, detalhes vermelhos. Eu acho ele bonito, só que eu acho o interior ainda um pouco, hum, acho que falta um, sabe, um destaque, entendeu? É, mas é uma versão especial, né? Acho que você poderia, beleza, tem ali as costuras, a diferenciação do banco por ali em vermelho e tudo mais. Poderiam talvez ter colocado um volante mais esportivo, um acabamento em carbono no painel. É, olha, o painel é tipo plástico todo ali praticamente, só tem um meio ali que é Black Piano, mas enfim, não sei. Ainda assim é um carro de presença, velho, é um carro pra você ser achador, que é um carro confiável, que é acelerado no track day e só tem a opção de ter um carro, porque ele não vai quebrar. Tinha o RS na versão anterior também do Sandero? Tinha, né? É, ele já tem um facelift, tinha uma versão que tinha o RS. Gosto mais do outro, sem ser o facelift. Sem ser o mais antigo. É, eu vou ser bem sério, velho, os dois ok pra mim, não tive a oportunidade, já andei, mas não tive a oportunidade de ficar um tempo com esse carro ainda. Eu acho caro, 85 mil reais, tudo bem que é um carro 20, 21, com 6.500 quilômetros, né? Mas esse carro, quando lançou, se eu não me engano, era 60 mil reais. Hoje, se ele é um usado, custa 85 mil reais. Mas, por exemplo, se você compara ele com o Onix RS. O Onix, ele é um RS só de adesivo, né? Então. Esse não, esse é um carro... E o Onix RS tá quando? 2020, 2021. Ah, 100 mil reais. Uns 90, 100 mil reais. Tá mais caro. Tá mais caro. Meu Deus. E oitavo lugar aqui agora. Bom, ele tinha que colocar o carro dele. Seu carro de novo aqui, velho. Muito amor pelo Volvo V40, velho. E, ó, vou falar, todo o livro, eu e o Lucas, que a gente acaba colocando um V40, que é 95 mil no V40. É, 2017, 18, 48 mil quilômetros. É. Esse carro é bonito, velho. Eu gosto dele, é. É, assim, ó, a frente, eu acho bonita. Eu não vou falar que eu acho espetacular. Mas a traseira. Eu acho bonita, tá? Assim, tipo, vai, nota 7. Tá. E ele não colocou nenhuma foto da parte de trás. Ele não colocou? Não colocou, mano. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu vou até pegar um outro aqui pra gente ver. Que vacilo, hein, mano? O cara não colocou uma foto da traseira, velho. Meu Deus do céu. Então, gente, deve ter imagens aqui. Aí, ó. Nossa, louco demais. Pode falar o que quiser aqui. Este carro, ele é, a traseira dele é maravilhosa, né? É. É espetacular, velho. É louco. Essa traseira é espetacular, velho. Assim, esse carro, quando você olha exatamente deste perfil que tá aqui, você fala, meu, que carro lindo, mano. Eu gosto demais. Teria, tá? É um carro que a gente gostaria de ter. Você conseguiu pagar um pouquinho mais barato que R$95,00? Ou você ficou ali? Paguei, paguei, paguei. Paguei mais barato. É que o meu é R$2014,15. Isso é R$14,15. Não, é R$17,18. R$18,00, né? É, vamos falar, por ser R$17,18, o preço não tá horroroso. Nono lugar aqui agora, Mini Cooper 2.0 S Top. 2.0 S Top, ele é o top de linha do Mini Cooper, né? R$15,16, 2.0, R$108,000. Mano, esse carro subiu de preço. Esse carro, ele tava beirando uns R$80,00 e alguma coisa, R$90,000, foi pra R$105,00. Até os R$80,000 ali, R$90,00, eu falei, bom, vou achar um Mini, né? Pra colocar na lista. Não acha mais, não acha mais. E aí, eu não achei também praticamente nenhuma outra cor, assim. Só achei essa e acho que um branco que não tinha foto nenhuma, tá ligado? Carro que tá difícil de ver no mercado. O legal desse carro é chrome delete pra tirar os cromados, né? Deixa ele mais pretão. E, meu, eu tiraria as rodas pretas e colocaria umas rodas pratas pra dar uma acendida no carro. Ela dá uma... Eu acho que ela apaga o brilho do Mini aqui, sabe? Tá, tá. Ela dá uma envelhecida nesse... Você gosta dessa cor? Nesse verde? Gosto desse verde. Esse verde é legal que de dia ele é bem reluzente, você vê um verde mesmo, a noite ele fica quase um preto, velho. É legal. Gosto dessa cor. Belíssimas fotos, velho. Esse é o que tem multimídia lá no centro, tá vendo com GPS, espelhamento de iPhone, blá, blá, blá. É um carro de dois lugares só atrás. Olha o painel diferenciado ali. Mas, meu, esse é o completão, velho. É o legal. Esse aqui tá com luz ali. Esse aqui tem que ter teto. Não, esse não tem teto. Faltou. Esse é difícil. Esse era o teto opcional, mas embora seja a versão topo de linha, tá? Tá. As luzes mudam a cor, dá pra você escolher a cor. Não é muito forte. Na foto ela parece um pouquinho mais forte, mas hoje em dia ela não é tão forte. E anda bem. E anda bem. Isso aqui é o mesmo motor da BMW 320. E se eu comprar um desse? Eu vou ter dor de cabeça. Zero dor de cabeça. É mesmo? Zero dor de cabeça. Nem com o pé. Assim, se eu bater também vai ter dor de cabeça. Aí vai, porque a linha de impulsão de lanternagem da Mini Cupra é caro. É caro, é caro, é caro, é caro. Mas belíssimo carro, uma boa escolha, velho. Eu só acho que R$108,00, R$900,00 subiu de mais de preço. Ele é um carro de R$90,00 hoje pra pagar. E aí? E famoso o GTI, velho. É um carro de presença, mano. Não adianta. Pode falar o que quiser, velho. Esse daqui é um R$14,15, que são os primeiros. Nossa, mas tá um biquinho, mano. R$117,00, R$120,00 quase, velho. Esse carro tava vendendo por R$90,00 pra menos. Meu Deus. Olha pra onde já foi o preço, né? R$27,00 a mais. Mas é bonito. Eu gosto dessa cor, inclusive. Eu gosto do GTI nessa cor. Legal demais. Eu acho lindo esse cinza chumbo, assim, meio escuro. E eu escolhi esse especificamente por causa do banco. Cadê? Ah, é o banco xadrez ali, ó. É o banco xadrez. É isso que eu ia falar. Isso é muito, ó. É muito importante que o GTI, na minha opinião, tem que ser esse banco, velho. Pode falar o que quiser. Doar, banco de cor é bom também, suede, qual que é o da tapeçaria alemão lá, massa? Você lembra o material? Não é suede que o Eric usa lá. O Lucas sempre tem um... É bem parecido com suede, ó. É tipo um... Ele tem o Canta lá hoje, mas ele é um intermediário. Ciegue. 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 Certo? É que é lindo, maravilhoso, pra ter sido legal, mas, mano, as listras, esse banco listrado faz o GTI, né, meu? Dei de 95 até hoje. E eu gosto muito da dirigibilidade, assim. Eu fiquei umas duas semanas com esse carro, em 2018, eu acho, alguma... Ah, comprei. 2018 e, velho, é demais. É. É demais. O que eu acho só que peca desses carros é que esse carro, ele é uma versão melhorada do motor do meu Jetta. Então, ele tem oito bicos, algumas coisas, dá pra fazer uns upgrades legais. O problema dele é que ele... Eu acho que ele perde muita tração, quando você faz upgrade, pra deixar o carro forçado. O original é lindo, maravilhoso, é perfeito, eu não tenho o que pôr e tirar. Você teria esse carro aí? Teria. Eu não tenho ele hoje, porque eu não cabia no meu bolso, eu peguei o Jetta. Tá. Mas seria fácil, assim. Seria fácil, fácil. O cara é virado. Pra dia a dia. Dia a dia. Dá um ombro aí. Ele estaria no lugar do meu Jetta, que você viu ali. Ele só não está porque o Jetta eu paguei 82 e o GTI, na época, era tipo 105, 110. É muito mais, né? Meu Deus, é o mesmo ano ali. Praticamente, 2014 e 2015. Mecanicamente, eu acho que não vale a diferença. Eu, o Jetta, pra mim... É só pelo hype da parada, então. Só pelo hype. Bom, Colorado, obrigado mais uma vez pela parceria. É nóis. Obrigado. Olha, eu vou te falar, tá melhorando, acho que vai ter que ter um parte 3, velho. Esse daqui vai ser difícil a galera falar mal, hein? Tem um outro carro, a gente que a galera pega um pouquinho no pé, mas pega no pé, porque não conhece. Tá, tá. A real é essa, são bons carros, ambos os carros têm uma presença muito legal. Ó, não pode comentar o Opala, hein, mano, por favor. Nossa, é verdade, esse cara já vai... É, tipo, e eu peguei até os bolsas aí, mas pode comentar também, tá? Exatamente. E que a gente gosta. Aproveita, conhece o canal aqui do Blog Macho Moda. Valeu mais uma vez pela presença. Quem quiser aproveitar aqui pra ver, lista 10 carros esportivos pra você comprar agora, clica aqui, usa o esporte para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na outra superstore. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.